Fala aí, galera! Aqui quem fala o Void trazendo para vocês mais um vídeo de estelares. Pessoal, estamos continuando nossa saga empresarial com filiais em outros planetas. E, bom, vamos ver o que vai dar, né? Poderia fazer uma filial ali? Não sei se compensa muito. Vamos ver. Este planetóide... Inclusive, tem poderoso... Ah, tem uns animais ali que a gente gostaria de pegar. Nossa, sério? Colonial Enterprise Upsizing. Vocês são ruins demais, velho. Ah, vamos ver a capital deles aqui. Vamos ver esse negócio aqui. É, até dá. E não está muito distante. Pode ser um investimento decente, né? Então, vamos fazer aqui. Legal, a gente pega a visão ali. Bando de gorila ali capturado. Beleza. Bom, agora só faltam os minérios, né? Inclusive, não falta mais. Certo? Vamos lá. Deixa eu ver. Produzir. Consórcio de mineração. 10 minérios. Seria uma boa cadeia de fast food. É, não sei se eu preciso. Escritório, ligação, mercenária. Olha, eu estou tentado a pegar esse aqui, cara. Estou enchendo de unidade em tudo quanto é canto. E isso aqui? Valor da filial mais 25%. Isso aqui é para quando a filial está em um planeta grande, né? Aí dá... dá porcentagem, né? Porcentagem sempre assim. E esse aqui é confortos mais 10 megaplais de diversão. Pera. Conforto mais 10. Será que ele dá? Ou é para o local? Será que é para os caras? Para melhorar o planeta deles? Porque eu não estou vendo muito lucro aqui. Ah, não. Produz energia, tá? Faz uma graninha e dá conforto para os caras. Tá bom? Tô nem aí. Faz aí a firminha e vamos gerar um pouco mais de unidade que está tudo certo. Nosso novo planeta também está sendo feito. Rian Prime, mundo rural. Como é que você está? 7, 7, 7, 11, 12. Está quase sem coisinha. E não tem muita coisa ali. O que eu posso fazer é liberar alguns distritos, talvez. Selva. Agrícola. Extrator de partículas. Isso aqui parece ser bom. Faz aí. Máximo distrito. Menos 2. Isso aqui teria que tirar. Menos 2. Menos 2 também. Distrito urbano? Será que é isso aqui? Ou será que é aleatório? Talvez, talvez. A gente tem que tirar alguns aí. Qualquer forma. Controle de disparo, muito bom. Aumenta a pesquisa. Lançador de plasma é bom. Laser ultravioleta é bom também. Defesa pontual também é bom. Cara, muita coisa boa apareceu agora. Vamos melhorar os lasers. Eu já estou na rota do laser. Se pá, depois eu altero tudo e de uma vez só. Vamos esperar esse projeto aqui terminar e eu dou um update nas minhas naves todas, né? Como que está aqui? 30... 30... 37 pessoas. Pera, desemprego? Não, tem empregos, né? Tem 30 pessoas. 37 empregos. Está faltando, né? Um pouco para especialistas. Se alguém quiser subir aqui nas caças, está meio foda. Bom, a gente está vendo aqui a crise de bem de consumo, né? Então, até aí é ok. Cara, está crescendo bem rápido a população, hein? Bem, bem rápido. Acho que estamos sobre um boom aqui. Boom... Bom, deixa eu ver. Manutenção, valor de comércio e tal. Manda ver. Valor comercial está muito bom. Quanto que eu estou ganhando de comércio? 189 créditos energéticos. Quanto que está valendo a rota comercial ali? 175. Só essa rotinha aqui, ó. Da pá, pá. Daqui para lá. Muito, muito bom. Vamos lá. Faz aí as coisinhas que você tem que fazer. Novo contato. Interessante. Coreia de Independência e Commonwealth. Imperialistas exigem mônicos. Tá. Militarista, xenófobo e igualitário. É, eu sou xenófobo e igualitário. É meio contrário, mas os outros dois é, tipo, são parecidos. Ó, estão lá em cima. Deixa eu ver como que está a situação. Mais 40. Rivais mútuos. Boa, boa. Estamos, então, com um passo positivo. Quero ver que tipo de planeta eles gostam. Eles gostam de deserto. Não ajuda muito. Não ajuda muito, não. Mas seria interessante. Não enrolação para falar com 16ych SAMM fish no primeiro suspected. Canelo有沒有 com 1st. Então vamos lá para o gryC. Me surpreter mãos o primeiro C tradition. Você está na cara para побoc Sobba. Uh, parecia mais ou menos uma madeira. Oh, este é o jeito. OρέC. A carta está abaixo. Vencer esses caras aqui é equivalente e tal. Se eu conseguisse vencer esses caras e subir lá pra cima e pegar essas áreas, cara, chegar mais perto deles e a gente poderia fazer uma federação. Agora não dá porque ele tá em guerra, mas a gente faria uma federação até que fácil. Talvez eu faça isso, viu? Só pra fazer a federação. Aí com essa federação a gente pode chamar qualquer um, sei lá, chamar aquele maluco ou esse maluco aqui e já fica relativamente forte aqui e deixa de ser um bando de solitário. A engenharia morreu fulano. Vamos ver se tem algum genial. Oh, rapaz, tem mesmo. Manda ver. Como é que eu estou aqui de pesquisa? Opa, guerreiros Zardex. Recebemos relatos pequenas, quantidades de mercenários corsários alienígenas no nosso espaço. Eles são os Zardex. Aparentemente são exilados de uma cultura guerreira nômade. Putz. Entrei em contato com eles. Que deseja? O que está acontecendo de fazer a sua cara ficar assim? Tá, eu acho que esses aqui são aqueles piratas, vândalos, sei lá o que. Agora, aonde eles estão? Zardex, isso aqui, ó. Nossa, já está hostil. O que é isso aqui? Federação. Ó, valeu, mas segura as pontas aí. Segura as pontas aí que a gente tem mais coisas para fazer. Inclusive, como é que está? Ele provavelmente vai perder um pouco de força lutando contra os caras lá de baixo. Deixa eu ver aqui do comerciante. Acordo comercial, cristais raros. Vamos atualizar. Eu tenho um pouco mais. Vamos pegar, então, 20. Ok, adeus. Vai juntando aí. Eventualmente a gente usa esse negócio. Muito bom esses cristalzinhos. E todos os recursos, né, de luxo são sempre muito bons. Deixa eu ver aqui. Você está terminando. Deixa eu ver se você está construindo. Sim, você está construindo. Boa. Aí eu farei aqui. Aí a gente fecha, então, essa área toda. Não seria nada mal. Deixa eu ver também os pesquisadores. Cadê pesquisador? Na vida científica. Você terminou ali. Vai, sei lá, vai explorar. Não dá. Pode passar aqui? Pode. Hum, mas aqui é fechado, ó. Você pode fazer ir para lá. Não há rota. Não há rota para a frota selecionada. Alcança o sistema. Lógico que tem, porra. Vamos para lá, para o canto, para ver se ele consegue. Eu sei que para cá, né, a gente poderia ter passado, se não fosse esses caras. Mas eles bloquearam a exploração para lá também, né? E aqui embaixo, já fecharam novamente as fronteiras. Apesar que a gente conseguiu pegar os projetos, eu gostaria de ter descido ali para explorar um pouco mais. A engenharia aumentou. Boa, 20%. Então, complexo estelar. Casco de corveta. Místia de enxame. Pode ser interessante. Refinaria de gás exótico. Boa. Estou precisando desse recurso. Aí, fechou. Beleza. A diplomacia está no máximo. Liberou mais uma relíquia de ascensão. Seguinte, pessoal. Olhando aqui, eu tenho um ponto gasto, mais dois que eu vou ter que ter da ascensão, mais uns três para fazer os colosso e tudo mais. Eu quero também ter um... Então já dá seis, né? E eu também estava querendo fazer o projeto de arqueologia que é novo da DLC. A gente cria um planeta onde você ocupa todos os espaços. Então, tipo, é uma população gigante que teria dentro do planeta, mas não dá para fazer muito mais coisa. Tipo, o planeta se torna uma cidade gigantesca, certo? Isso aí dá era sete. Sobra, então, um ponto que eu posso gastar. Posso também escolher não pegar alguma coisa mais para frente ali. O que eu estou querendo pegar, então, eu acho que eu vou pegar uma visão. Não ia pegar, mas... Primeiro, unidade é legal. Mas, principalmente, atração ética do Império mais 50%. Isso pode ser bem útil. Por quê? Porque a gente tem... A gente está atraindo muitos imigrantes de outros lugares que trazem éticas diferentes. Isso pode causar uma zona interna. Então, antes que dê ruim, a gente já vai pegar esse negócio aqui. Vamos ver se vai controlar um pouco mais. Estou querendo também, lógico, pela rota mecânica, se transformar em robôs e tudo mais. Por quê? Porque a gente pegou ali... Deixa eu ver. Esse cara aqui está parado, meu filho. Hum. Como eu também não estou... Ah, rapaz. Estou pensando em fazer esse negócio. Vamos ficar aqui ajudando na pesquisa. Então, eu estou pensando em fazer a ascensão mecânica, porque a gente pegou os carinhas lá materialistas, né? Faz todo sentido. Bom, os piratas estão para lá também. Eles vão ficar irritando a galera. Inclusive, cara, acho que eles só podem passar por ali. Sendo assim, nossa, eles vão virar uma pedra no sapato do meu amigo ali. Ih, rapaz, estou pensando em se isso aqui virar um cã espacial, um cagão, sei lá. Pode ser uma dor de cabeça. Nossa, o tamanho da frota cresceu bastante. Tolerância em ambiente hostil. Isso aqui pode ser interessante. Reserva de líder. Mais frota. Capacidade naval, né? Qual a diferença? Ah, comando da frota é para fazer uma frota maior. Nossa, confundi. Capacidade naval é para aumentar aquele. Bom, interessante, porque a minha já está quase no limite. Então, foi melhor ainda. Melhor ainda. Upscaling complete. Deixa eu ver se está tudo certo. Aloniso, como que está aqui? O Insta Prime já está faltando. Tem desemprego aqui. Tem gente vazando por emigração. Colônias que sem fundadas dá 16. Desemprego mais 5. Estabilidade baixa também não é muito legal. Estabilidade dá... Ah! Estabilidade está... Aprovação dos Pops está baixa. População, tem como ver? Materialista. Igualitário. Eu tenho uns xenófilos, bastante xenófilos. Tá. Está crescendo um Fextian. Que porra é essa, velho? Sei lá. Ah... Cara, felicidade deve ter a ver com conforto ruim. Só que então, quando juntar mais um, a gente pode ver se melhora. Enquanto isso, vamos aumentar aqui. Tem que eu puder. Eu aumento aí o tamanho. Cara, está muito ruim a minha extração mineral. Muito ruim mesmo, cara. A gente precisa de mais. Eu acho que eu vou... Estou nem aí. Eu vou ficar comprando mesmo. Então, vamos lá. O mundo que está zoado. Passa... Residências. Faz isso aqui também. A gente vai precisar de empregos para a galera. Uma coisa que faz, sei lá, comida ou coisa do tipo. Deixa eu ver também. Tem incentivo, né? Esse aqui é o crescimento. Aqui está colonizando. Faz sentido. Tá. Está todo mundo com o crescimento. Inclusive, a gente está começando a ficar meio sem comida. Então, realmente estou precisando um pouco mais. É, bem de consumo também está ficando tenso. Cara, está foda. Está foda. A gente pode fazer mais alguns bem de consumo, sei lá, nesse planetóide. Prima filial. Não vale muita coisa, não. Nossa, não tem gente suficiente. 25 pops. Sabia que tinha isso, não. Deixa eu ver. 9. Vai demorar um pouco. Bom, pelo menos não custa nada, né? Se eu não tivesse pego aquela ascensão, ia estar pagando influência por isso. No caso, deixa eu ver. Pago de inagressão, acordos de pesquisa, defensivo e garantias, né? Garantia, eu estou soltando aqui nesse cara, não é não? Pago defensivo. Mais fácil fazer um pago defensivo, porque assim ele me ajuda também. Eles são inimigos da pureza absoluta e dos caras lá de baixo, né? Então, ah, vamos lá. Vamos costurar um a cada mês. Hum. É, meio tenso. Meio tenso. Segura as pontas aí, filho. Qualquer coisa, eu vejo se eu te ataco. Eu podia até atacar, né? Transformar sendo uma filial seria mais negócio do que outra coisa. Hum. Hum. Poderia fazer, poderia fazer mesmo. Bom, whatever. Como que eu estou aqui? Eu estou com uma grana, eu gostaria de fazer. Vou aprimorar isso aqui, fazer uma base de comércio ali. Além de ser uma segurança, caso venha, sei lá, uns piratas, alguma coisa ali, a gente consegue fechar um pouco melhor. Isso aqui também, hein? Mineração. Fecha aí, ó. A gente fechou, então, todo o negócio. Meu tamanho de império está duas vezes mais do que deveria estar. 24% custa mais de tecnologia. Eeeh. Limite administrativo bem ruim, hein? Deve ter alguma tecnologia que aumenta o limite administrativo. Estou com medo até de expandir e pegar, sei lá, meus planetóides e tal por conta disso. Como é que está o planetinho ali? Inclusive, tinha que ter um líder ali. Vamos pegar um, deixa eu ver. Pesquisa, pesquisa, expectativa. Bom, viva bastante, porque isso aqui vai demorar para ser criado, para crescer e tudo mais. Vai dando um bônus aí o máximo de tempo possível. Mais uma facção foi criada. Igualdade e justiça para todos os habitantes do nosso império. Galactic Emancipation. Deixa eu ver como estão as facções. Ó, está todo mundo feliz por enquanto. Esse aqui é igualitário. Esse aqui é xenoísta, tecnologista e imperialista. Está todo mundo relativamente feliz, viu? Não está com grandes problemas. Todos os líderes aqui, então, são... Opa, insulto diplomático. Tua mãe. Ó. Vai tomar naquele lugar. E aproveita, manda um insulto para esse maluco aqui também. Ah, tomar no seu c... Ô, está maluco? Através... Desenvolveu novas habilidades do cientista. Para mais, para mais. Cara, estou... Tá, tem a vida lá. Eu teria que fazer um soldado, né? Que eu estou enrolando faz tempo. Para a gente poder... Brincar com os titãs aqui. Talvez, né? Para a gente poder. Sem garantias. Mas eu preciso de 25. Logo, logo cresceria um pouco a população. E... Está com a possibilidade de dar desemprego, né? Vamos fazer aqui, ó. Construir mais um. Tem como liberar algum bagulho? Tem. Então, tira essa selva aqui. Tecnologia terminou. Boa. Nem vi qual que foi a última. Espera aí. Pesquisado. A última foi laser ultravioleta. Aí é bom, hein? Reator de fusão frio. Isso aqui libera algumas coisas novas. Capacidade de energia. Posto de escuta. Escudos aprimorados. 3 mil e pouco. Também seria muito bom. Muito, muito bom. O optor é para destruir escudos. Isso aqui é para fazer um planeta da energia. Vamos fazer esse negócio aqui? Os escudos melhorados aí. A gente aproveita a tecnologia. Opa, eu vi isso aqui, ó. Agora há pouco. Se você quiser voltar no vídeo, pessoal. Vocês poderiam ver aqui em tempo real. A minha coisinha ali acabou de crescer. O que vocês têm aqui? Nos dê mil de comida. E damos aos construtores 500. Tá? Foi um prazer negociar. Ok. Um pouquinho de coisa aí. Vale a pena. Terminou aqui também a estação. A gente pode fazer a estação comercial. E aí a gente vê estaleiro, a coragem e tal. Tá. Faz só comercial por enquanto. E construção. Ah, tem essas construções, né? Deixa eu ver. Gerador de campo. Aura ofensiva. Gerador de campo. Pontos de vida de escudos reduzido. Esse aqui é. Velocidade abaixo da luz reduzida também para os inimigos. Aplique ativo. Alcance das armas da nave mais 50%. Ah, boa. Silo de recursos também, né? Para a gente guardar um pouco mais de recursos. Eita porra. Bem de consumo zerou. Moda ação. Tá, pera aí. Estabilidade baixa. Muito baixa. Descanse de recursos. Velocidade menos 25%. Emprego e tal. É. Não vai rolar não, pessoal. Isso aqui não pode, não pode, não pode mesmo acontecer. Vamos fazer aqui, ó. Ah, qual que é o nome? Precisa de fábrica civil. Tipo, indústria civil já tem ali um pouco. É, vai ter que ter mais. Modilha de extração de partículas. Isso aqui seria legal. Tipo, a Liberterra tem um espaço. Pode fazer outra. Indústria civil. Olha lá, Fortaleza. Indústria civil. Faça aí. Esse aqui eu poderia fazer a... Da partícula. Deixa eu ver. Ele gasta alguma coisa? Estratura de partícula. Não diz, né? Eu acho que não deve gastar nada de especial. Então faz aí o extrator pra gente pegar um recurso novo. E eu acho que vai dar tudo certo. Só que agora, pra não falir... Vamos pegar aqui. Segura as pontas. Segura as pontas. Tá, vamos pegar mais um pouco. Beleza? Deixa eu ver como tá aqui. 120, então. Beleza, beleza. Caraca, velho. Torramo, hein? Torramo mesmo. Caravaneiros. Velho com defeitos. O que é isso aqui? Nave estelar. Prota Hacket industrial. Evacuou e abandonou uma nave decrépita. Agora em órbita instável ao redor. Lixo de uns. Então a gente pode vasculhar ela. Deixa o som engolir. Ou reboque para a base estelar. Para ser sucateada. Uau. Bens de consumo 907. Uou. Tô precisando disso aqui. Qual limite? 10 mil. Então, isso é uma nave caravaneira. Eu não sei que tecnologias poderia ter dentro dela, né? Ou tudo mais. Mas a gente pode desfazer ela e pegar muito recurso. Isso aqui é por causa da opção disponível. Porque aí a gente tem autoridade corporativa. Cara, vou pegar. Vou pegar. Porque a gente tá precisando. Isso aqui vai dar uma folga aí por muito tempo. Certo? Velho com defeito. Outra? Bom, vamos ver aqui o que tem ali de um... Pra gente explorar. Nossa, eles deixaram duas naves pra trás. O líder morreu. Vossa voidolência void acabou de falecer. E a eleição... Hum... Quadro governando setor, né? Então a gente pode escolher 70... Vários anos de idade. Poderia tentar colocar alguém. Apesar de que eu não tenho o custo necessário. Então eu não vou poder botar ninguém. Ó, custo de construção de plataforma. Defesa e tal. Ok. 94 anos, velho. Você não vai viver muito não, viu? Você não vai viver muito não. Seguinte. Deixa os caras ali. Vamos ver se rola o tempo. Mas assim... Cadê a... O projeto do... Do sol ali do... Da nave caravaneira? Tá aqui, ó. Em Lights End. São esses caras aqui. Ok. Então... Estação... O construtor tá parado. Você também vai lá pra... Pra terra. Inclusive, você pode ficar... Talvez lá em cima. Caso precise de alguma coisa por lá, né? Então você já fica lá por lá. Ah, nave científica. Você veio pra cá. Não é possível. Ó, agora deu. Que bizonho. Tá, vai explorar aí automaticamente. Ó, pronto. Vai, vai explorar. Vai ter este cara. Você então vai... Para o projeto. Cadê o... Cadê as naves? Era pra ter uma por aqui? Pesquisar. Possui uma nave de construção em órbita. Ah, tá. Então você... Eu acho que tá um pouco mais perto. Vai lá. Pesquisar projeto no sistema. É, faz sentido, né? A gente tem que desconstruir a nave dos caras. Pra ver o que tá rolando ali dentro. Inclusive, deixa eu ver. Mundo tropical. Poderia... Não é tão grande, mas dá pra brincar. Foda-se. A gente já tá acima do limite. Vamos fazer, então. 80%. Quem são esses caras? Eles são tropicais. Muito fortes. A produção operária deles é grande. E sedentário. Eles não gostam de imigrar. Tá. Eu acho que eles devem ter pego de algum outro reino. De algum outro império. E acabou vindo pra cá. Esse aqui também é tropical. Ele é venerável. Vive, nossa. Mais 80 anos. Uau. Dá menos unidade. E sedentário. E esse aqui é conformista. Atração ética do império aumentada. Esse cara aqui é bem de boa. Bem, bem de boa. Já esses aqui não ficariam muito felizes, né? Inclusive, o próprio humano ali não seria tão feliz. Deixa eu ver. Emprego. Faz mais engenharia. Comércio também é bom. Olha. Posso utilizar um dos caras aqui que é nativo da região. Agora, a dúvida é qual. Esse aqui faria uma ética mais parecida com o império. O que pode ser bom. Mas, muito forte, né? Produção operária. Não é tão operária esse lugar. Mas dá pra fazer um negocinho mais interessante. Vou pegar esses caras aqui. Faltam recursos. Então, faltam recursos. Faz aí. Depois eu faço upgrade na nossa nave quando tiver o escudo melhorado também. Governante eleito. Ex-governador de Winstrel Prime vai se tornar governante. Então, a construção... É aquele cara de 90 e poucos anos. Daqui a pouco ele morre, então. Enquanto isso, o Winstrel Prime ficou sem líder. Agora a gente tem que botar um cara novo ali. O Winstrel Prime produz o quê? Deixa eu ver aqui rapidão. Comida e unidade. Basicamente é isso. Comida e unidade. Muita unidade, né? Então, a gente vai ver o que a gente pode colocar. Alguém tem algum bônus? Não. Pesquisa, pesquisa. Nossa, não sei nem porque eu fui ver. Tá? Pega o mais novo aí. Beleza. Governa essa budega aí. Fala nisso. Lá na terra tem bastante pesquisa, não? 50 e tan... Seu bônus é o quê? Resiliente, engenheiro. Liberação de bloqueador. Bloqueador já não tem. Então, vamos trocar? Pega o líder lá de Winstrel Prime. Cadê? Esse aqui de pesquisa. Esse aqui mesmo. E o Winstrel Prime Pega Essa governanta. Eu acho que vai ficar melhor pra todo mundo, né? Dessa forma. Certo? Cadê a minha nave? Já dá pra ir. Então, coloniza. Quero mandar esses caras aqui que são muito fortes. Ulfum Prime. Vai. Novo contato. Interessante. Domínio Jetman. Autoritários e pacifistas. Uma combinação esquisita. Onde que eles estão? Ah, ali que a gente tá explorando. Eles têm uma... Nossa. Não, é outro. Mercado Xeno. Rino Bandido. Puts, cara. Esse aqui é um dos caras que eu fiz. Que eu criei. Então, resumo. Esses caras aqui também são uma corporação. Só que eles são uma corporação criminosa. Eles podem criar filiais em outros lugares. Queiram as pessoas ou não. Tem acordo ou não. E aí, as filiais deles geram crime. Eles ganham dinheiro com o crime gerado. É... Força de Frota Inferior. São rivais dos cooperativos. Não sei o quê. É. Por enquanto, a gente tá de boa, né? Oferecer tributo. Insultar. Mercado Xeno. E eles também são escravos. Não, peraí. Esse aqui que é o criminoso? Característica. Puts, agora eu tô na dúvida. Porque eu acho que é ele que é esse criminoso. E que... Não é o reino bandido. Puta, porra. Ah, cortando aqui. Lembrei quem são esses caras. Eu que tinha criado. Eles eram escravagistas. E eles vão roubar pessoas ao redor do mundo, né? Pra botar no mercado escravo. Certo. Ele é o reino bandido. Eles são... É um bicho... Tive atitude cuidadoso. Base, distância. É. São meio tensos ali. Cara, aquele império lá é grande, é forte. Mas ele tá cercado de bosta, viu? Deixa eu ver o que ele tem de nave aqui. Mais ou menos. Bem, mais ou menos. Falando nisso, como que tá aqui a mudança social desses bichos? 26 pessoas. População. Continua autoritária. 50% das pops ainda são autoritárias. O que não é legal, gostaria que isso aqui tirasse, sei lá, descesse pelo menos uns 30%. E depois ele mudasse aí de alguma forma. Mas eu gostaria que não fosse um planeta autoritário. Antes da gente tentar levantar eles e criar uma filial, alguma coisa. Ah, minérios tá ruim. Certo. O que é isso aqui? Toda ações. Uma expedição aqui, lógica. Recente em um dos nossos planetas, cobriu artefatos que acreditamos ter origem dos precursores. Então, eles estão sendo exibidos atualmente em um museu da Igaria. Mas, em honra à amizade, o Igaria daria uma das peças para um capstan. Valeu! Caramba! Que gente fina esse pessoal! Valeu! Bom, liberou alguma coisa aí? Não liberou, né? Então, então, então... Poderia fazer mais uma. Em algum dos lugares, né? Deixa eu ver. Um, dois, três. Tem ali, ó. Mais um mundo. Deixa eu ver se ele tem bastante gente. Grande eu sei que não é. Resumo do planeta. Isso, ele tem um? Ixi! Pouca gente, assim. Pouca casa. Quer dizer, a gente pode ter bastante. Mas... Vamos ver. Aí, boa. Boa, boa, boa. Bem de consumo. Poderia fazer. O bom é que ele produz bem de consumo sem gastar minério, né? Eu simplesmente ganho eles. E aí, tem uma certa vantagem nesse tipo de coisa. É difícil de entretenimento. Vamos lá fazer esse negócio. Tô querendo minério, mas... Eu vou fazer dessa forma. Rivalidade. Garen Assembly declarou o Mercador Chino como... Hum... Como rival. Faz sentido. Os caras são bandidão. Aliás, vou até fechar isso aqui porque tem tanta filial. Depois eu abro pra dar uma olhada. Fletores aprimorados. Acho que agora dá pra dar um up nas naves, hein? Deixa eu ver. Escutos dá pra fazer. Pesquisa. Moduladores de campo. Vamos lá fazer. Aumentar aqui a produção de créditos energéticos que a gente tá usando pra transformar em tudo. Ah, o que é isso aqui? Encontro em usar a Vortex. Situação. Inclusive, eu posso pesquisar esses caras todos aqui, hein? Monitoramento da vida titânica com calma. Deixa eu ver. Mineração de cristais raro. Opa! Tecnologia. Caravanheiro com velhos defeitos. Provavelmente, devido a nave ser um transporte civil, os bancos de dados não foram totalmente apagados com parte do processo de desmobilização. A gente não achou nada a bordo, mas os cientistas de dados conseguiram recuperar referências parciais das tecnologias alienígenas. Então, a gente pode mineração. Vai fazer mineração de cristais raros. Legal. Liga. Sucumbe a guerra nuclear. Então, a gente observou aí que uma civilização aí morreu com... Deve ter um mundo tumba por aqui. Estação espacial alienígena, hein? Não, em algum lugar a gente viu isso aí. Não sei se foi uma informação que veio pra gente, alguma coisa. Mas sim, a gente descobriu isso em algum lugar. Ok? Upscaling completo. Minhas naves estão um pouquinho menos ruins. Gerenciamento de frota. Deixa eu ver. 20,50. Olha. Eu acho que tá na hora de a gente upar as naves. Então, vamos lá. Cadê políticas... Projetor de naves. Corveta. O laser tem up. Aumenta o custo. Vocês vêm ali do lado, né? Míssel de fusão já tem. Isso aqui. Auxilio de controle de disparo. O que é isso aqui? Podem fazer cálculos mais avançados, aumentando a precisão. Deixa eu ver. Menos 3. Maravilha. Mas ele diz alguma coisa aqui? Laser, valores... Tá. Pressão, pirataria. Alcança o sensor. Aqui, ó. Chance de acerto. Mais 5. Beleza. Também tem esse negócio aqui do computador de combate. Então, esse aqui é enxame. Tá? Disparo de nave. Mais 5% evasão. E esse aqui é interceptação. Tá? Disparo de nave. E rastreamento. Isso aqui é pra acertar as naves pequenas. E esse aqui é pra ele desviar dos tiros dos inimigos. Hum? A nave tentará alcançar uma distância próxima. E interceptar o inimigo. A nave irá direto aos inimigos e tentará causar o máximo de dano possível a queimar roupa. Então, esse aqui ele tenta manter alguma distânciazinha. Esse aqui ele vai queimar roupa. Nós vamos tentar esse aqui. Deixa eu ver. Tudo certo. A gente teve um problema de energia, né? Então, vamos lá. Colocar o material de cerâmico. E aí, se eu colocar o escudo melhor... Deixa eu ver. Escudos. Sem armadura 65. Escudo 115. Não mudou tanto assim. Armadura. Bom, dá pra fazer assim, né? Ele fica com um pouco mais de armadura, um pouco menos de escudo. Tá bom, véi. Gado foi upado. Destroyers. Então, continua com a point de defesa normal. Posso até botar um desse aqui. Lasers UV. E deixa eu ver. Aqui, ajuda a acertar melhor. Tá bem bom. O que ele pode fazer? Interceptação. Chega próximo. Tem fila. Então, avançar até a meia distância, mantendo a formação. Hum. Tá, esse aqui ele vai com tudo pra cima. Esse aqui ele mantém a formação. Esse aqui seria mais pra defender as naves grandonas, caso a gente tenha. No caso, eu não tenho. Então, deixa quieto. Essa aqui a nave ficará a longa distância, disparando armas de longo alcance. Ele também não tem armas de longo alcance. A gente poderia até botar, né? Tipo, média, nem tanto. Cadê? Tem um largo aqui. Dere aí pra fazer um destroyer que carrega uma armona. Mas, isso aí seria pra naves maiores. Deixa eu ver. Você tá bem? Vamos, então. Pode ir pra cima mesmo. Até porque os inimigos, as minhas corvetas vão pra cima de qualquer jeito. Então, pelo menos fica no meio ali da zona. Vamos também fazer uns escudos. Deu pra fazer de boa. Dá pra botar mais um? Dá. Beleza, escudos melhoraram. Salvar. Ok. Segura as pontas aí. Moral tá melhorada. Vamos, então. Opa, quanto que vai custar? Nossa! Sério isso? Não, isso aqui deve estar desbalanceado. Não é possível que eles vão deixar assim. Não, não, não. Não acredito que fique assim, cara. É mais fácil destruir essa porra toda e fazer outra nave. Corvette, quanto custa mais uma? 140. Pô, não é tanto diferente. Cara, ele tá refazendo o custo da nave. Não. Não, fica assim. Fica assim aí mesmo. Pois eu vejo. Vai, reforça normal. Usa esse negócio podrão mesmo. Sociedade. Precisamos de mais um cientista. Biológico. Expectativa. Teoria militar. Olha, tô mais interessado no biológico que no militar. Mas nunca se sabe o que vai aparecer de pesquisa. Falando em pesquisa. Tecnologia. Quase terminando aqui. Referência de gases exóticos. Logo, logo a gente poderia também fazer. Projeto actualizado. Opa. Autocurador. Opa. Isso é importante. Ah, deixa eu ver. A gente pode fazer. Vai poder fazer logo, logo. Negocinho de gás aqui. Ali em cima também vai poder fazer um. Então já vamos movendo. Que a gente tá terminando a pesquisa desse negócio. Eleição. Boa. Falei que o cara de 90 e poucos anos ia morrer? Avisei. Agenda. Expansão da frota. Custo de construção de estaleiro. Contenção de nave. Velocidade de construção de estaleiro. Tá. Agenda. Alcance xeno. Atração da ética xenófila. Mais 10%. Interessante. Interessante. Abertura dos expansionistas. Custo de certificação menor. Velocidade de pesquisa 10%. Isso daqui é bom, cara. Vou eleger você. Beleza. E aí vai faltar novamente um cientista. A gente vai pegar então. Puts. Esses negócios aqui não são muito bons. Para o ramo ali da física. Mas tudo bem. A gente coloca uma pessoa ali. Convite para o parque do comercial. Mercado. É. Não sei se. Bom. Eles podem fazer nas minhas cidades de qualquer forma. Ah não. Ele fez com o cara lá. Porra. Tecnologia. Beleza. Podemos fazer os gases. Torpedo. Isso aqui é muito bom. Para naves maiores. Para as pequenas eu não sei se é tão bom. Ó. Dano é absurdo. Tempo de recarga é alto pra cacete também. Precisão 100%. Rastreamento. É. Precisão é boa. Mas o rastreamento é 10%. Então ele não é muito bom de ir atrás do inimigo. É. Talvez não seja bom para a nave pequena. Então por causa disso. Ah. Moradia de distrito urbano. Mais um. Sistema de controle climático. Essa tecnologia permanecerá como uma opção válida até ser pesquisada. Hum. Cara. Está quase completa essa pesquisa. Uau. Foi isso aqui que eu descobri lá com a nave? Sinal no horizonte. Parece ser um sinal fraco. Buraco negro daqui. Sinal no horizonte. Será que é o evento da minhoca? Vamos ver aqui. Pesquisar projetos do sistema. Como que eu estou militarmente comparado a esses caras? Eles continuam muito superiores. Deixa eu ver. Completamos aqui. Mais uma moradia. Então moradia não vai ser problema por um tempo. Gravidade é desejo. Oficial. Pô. Às vezes aqui é aquele lá que a gente manda alguém para o outro lado, né? Ele volta no futuro, alguma coisa assim. Passou um tempo. Ah. É uma fraude. Gravidade é desejo. É tipo uma mensagem repetindo. Tempo é visão. Ela codifica as coordenadas próximas ao buraco negro e termina com uma dedicatória nominal ao oficial científico que adiciona fielmente que eles confirmam que o sinal está radiando do espaço interstellar desde antes do seu nascimento. Na verdade, o sinal pode vir até mesmo de antes da nossa civilização. Fascinante. Mande a nave para a coordenada. Eu lembro que é um evento, mas só aprendemos alguma coisa. Uau. 3 mil. Então, os Jornos se aproximam das coordenadas. Depois disso, a transmissão fica distorcida. O que acontece depois é analisado exaustivamente. O ânimo da voz do oficial científico se enche de medo. Quando o casco da nave tem dificuldade em condições cada vez mais exóticas. A nave dispara um sinal de emergência. E a Carmela Capela grita. A minhoca. É o evento da minhoca, galera. Nossa, que dano outro no... É, se a gente é xeno e a gente quer, né, continuar sendo xeno, alterar a nossa espécie não é um problema. Não é uma coisa ruim. Deixa eu ver se tem muita coisa aqui no meu sistema solar. Muitos planetas aleatórios. Tem a Libertad. Deixa eu ver. Tira isso aqui. Bom, vai... 10% é mais de mineração, dá quanto? Produzindo cento e pouco. Daria mais uns... Uns 12. 12, 13. Mísseis de antigo matéria também seria bom. Esse aqui é baratinho, 2 mil? Certo. Vamos ver. Daria um planeta, um, dois aqui, eu acho. Três. Planetas. A gente transformasse isso aqui em mundo tumbo, né? Isso aqui é mundo infertil também. Ó, daria alguns planetas aqui pra habitar. Daria vários planetas pra habitar, hein? Com o evento da minhoca. Bom, 3 mil de tecnologia foram ganhos. Propósito de acordo de pesquisa. É, os caras estão se juntando lá em cima. Cuidados cristalinas. Presa fácil. É, eu não vou caçar elas. Criaturas fascinantes. Então, vamos estudar os cristalinos. Cadê? Situação. Pesquisa aí os seres cristalinos. Vamos ver se vai vir alguma tecnologia da hora. E aí, meu filho? Construção de milhação. Tipo, tá. Não tinha liberado, não? Ou é só no planeta que eu posso tirar gás? Se for, é um pouco triste. Um pouquinho triste. Bom, galera. Vou dar uma olhada aqui nos planetas e voltamos no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do Kamao, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou! E aí, meu filho?